Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar um pouco de Thaís Reis, ex-vocalista da banda Vingadora Como vocês sabem, entre os anos de 2015, 2016, até 2017, digamos de passagem A banda fez um sucesso gigantesco Não só no Nordeste, mas digamos que nacional Mas foi no ano de 2016 que a banda ficou bastante conhecida aí Com a música Paredão Metralhadora A música que em 2016 foi eleita como a música do Carnaval Fazendo com que Thaís Reis participasse de inúmeros programas de televisão Até que recentemente ela participou aí do programa A Fazenda Porém tem algumas coisas sobre a cantora que acredito que você não sabia Inclusive um pouco sobre sua trajetória E algumas coisas que aconteceram ali internamente na banda Vingadora Que é desconhecida do público até esse exato momento Mas eu vou falar isso tudo pra vocês neste vídeo Mas eu gostaria de deixar primeiramente aqui um pouco da trajetória de Thaís Reis Pra vocês que não conhecem Vou deixar aqui pra vocês para posteriormente nós falarmos algumas coisas que aconteceu aí Que ela revelou recentemente Vejam Thaís Santo dos Reis Popularmente conhecida como Thaís Reis Nasceu no dia 13 de janeiro de 1995 Na cidade de Lheus, no sul da Bahia Embora ela ter nascido em Lheus Logo depois ela mudou-se para Itabuna também na Bahia Thaís que é considerada por muitos como uma das maiores cantoras de arrochadeira que já existiu Pois ela fez história trazendo um título inédito para o nosso gênero A música do Carnaval de Salvador Ela começou a se envolver na música com apenas 13 anos de idade No início, suas primeiras experiências foi cantando na igreja Onde ela ressalta que saiu do evangelho quando ela foi fazer o seu aniversário de 15 anos de idade E em busca do seu sonho de ser uma cantora Thaís Reis fez 6 meses de aula de canto e violão Foram poucos meses de aulas, porém de muito aprendizado Suas primeiras experiências profissional foi cantando em festivais de música Thaís Reis ressalta que na sua adolescência fez muitos shows em Bazinho E às vezes fazia freelance em bandas de forró de sua região Dificuldades essas que lhe serviu muito como aprendizado E vale nos ressaltar que nesse mesmo período de sua vida Mais precisamente na sua adolescência Ela dividiu o sonho de ser cantora com o de ser jornalista E durante um bom tempo ela ingressou na faculdade Porém teve que trancar para se dedicar a sua vida artística E com 21 anos de idade Thaís foi convidada para ser vocalista da banda Vingadora Banda essa que iria mudar radicalmente a sua vida Lhe dando algo que todos os cantores almejam O sucesso e o reconhecimento do público E em fevereiro de 2014 em Itabuna surgia a banda Vingadora No início as pessoas não acreditavam muito na banda Devido que no vocal era uma mulher E até então no gênero poucas vozes femininas tinham alcançado o sucesso E sem sombras de dúvidas os produtores da banda fizeram toda a diferença Além de colocar uma mulher no vocal Introduziram algo nunca visto na rochadeira antes O violino E em dezembro de 2014 a banda Vingadora lançou o videoclipe da música Fazer o Crao Onde ela começou a se destacar nas principais festas do interior da Bahia Principalmente os paredões de som conhecido em alguns lugares como o som automotivo Crao, 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 vai Ou quer fazer o crao E um ano depois do seu primeiro sucesso A banda lança a música Minha Mãe Deixa Que foi considerada por muitos como o hino do São João de 2015 Vale nos ressaltar que a coreografia da música Minha Mãe Deixa Foi criada pelo grupo de dança de Salvador Fit Dance E naquele momento Thaís já se tornava conhecida em todo o Nordeste E sua popularidade ficou maior ainda Quando ela dividiu o palco com nada mais nada menos que Ivete Sangalo E antes de fazer a saideira Tem uma figura que está fazendo um sucesso Esse final de São João de 2015 Gente, até me lembrar que está fazendo isso Uma loucura Uma ideia é Caís Mas ela é conhecida como A Viga Já no ano de 2016 2016 seria um ano que iria mudar de vez a sua carreira Onde participando da banda Vingadora Foi lançada a música Paredão Metralhadora Mega Metralhadora A música foi considerada como a música do Carnaval de 2016 Vale nos relembrar que o videoclipe da música Custou mais de 200 mil reais Levou mais de 17 horas de gravação E a coreografia novamente foi criada pelo Fit Dance E a música hoje consta com mais de 300 milhões de visualizações no YouTube Ainda no mesmo ano A Vingadora ganhou o troféu de Banda Revelação do Ano Pelo Bande Folia Já no mês de março de 2016 Foi lançado pela banda a música Novo Desafio E no mês de agosto do mesmo ano Também foi lançado o videoclipe da música Me Deixa Louca E no mês de dezembro daquele ano A banda lançou outro videoclipe Dessa vez da música Calcanhar de Prego Que é a composição de Thierry Segundo o Portal R7 A música Calcanhar de Prego Foi eleita como a música do verão de 2017 No dia 28 de abril daquele mesmo ano também A banda lançou outro EP Intitulado como Ei Tio E em novembro de 2018 A banda lançou um CD e DVD ao vivo Em Tabatinga, Amazonas E o sucesso vai para a música Guitarrinha Já no dia 28 de março de 2019 Foi anunciado no perfil oficial Que Thais Reis não fazia mais parte da banda E de lá para cá Ela vem lançando alguns singles Porém não vem fazendo o mesmo sucesso E Thais Reis praticamente estava longe Dos holoforces da mídia Até que recentemente Ela foi convidada para fazer parte Do reality A Fazenda Onde está tendo a nova chance De voltar para o lugar Que ela nunca deveria ter saído O sucesso Pois é rapaziada Como vocês acabaram de acompanhar Nessa pequena reportagem Um pouco da história de Thais Reis Ela que como eu falei no início do vídeo Ficou bastante conhecida Com a música Paredão Metralhador Eu lembro como se fosse hoje Que essa música estourou De nível nacional E ali no mês de janeiro Fevereiro Março de 2016 Só tocava ela aí Nos paredões nordestinos E até os dias atuais Uma dúvida assim Que gera na cabeça das pessoas Thais Reis Ela ficou milionária Na banda Vingadora Cara Eu acredito que milionária Ela não ficou Acredito que ela teve o reconhecimento E pode ali fazer algumas coisas Mas como vocês sabem Como eu deixei no vídeo anterior Ela participou lá do programa A Fazenda da Record TV E uma das falas da cantora Lá na Record Chamou bastante atenção Foi que ela falou Que embora a banda na época Ter ganhado assim Projeção nacional Fazendo Eu acho que na época Fez mais de 30 shows No mês Em certa época Ela não chegou a ganhar muito dinheiro Pois segundo Thais Reis Ela ganhava cerca de 800 reais por show Então assim rapaziada Uma situação muito complicada Inclusive eu separei aqui Uma das falas de Thais Reis Que ela falou na época Que chamou bastante atenção E lá dentro da Fazenda Ela falou assim Entre aspas Esse era meu cachê Meu ex-empresário Deve estar morrendo de vergonha agora Por eu estar falando isso Ele fazia Eu mentir várias vezes Pros outros Sobre esse valor A banda Vingadora Foi a primeira banda dele Ele nunca tinha sido empresário Nem gosto de ficar falando Do meu passado Porque me dá ódio Não gosto real Disse Thais Reis Na época Nesse vídeo aqui Nesse vídeo que ela fala Lá na Fazenda Ela fala que ganhava ali Cerca de 800 reais Como eu tinha falado Para vocês anteriormente 800 reais por show É um valor ruim Ou um valor bom Emerson Vai depender muito do show Por exemplo Se você faz 10 shows No mês por 800 reais Vai dar 8 mil Se você faz 20 shows Vai dar 16 mil E como assim É uma questão muito complicada E vai saber de pessoa Para pessoa né rapaziada Mas enfim Vocês acham que uma cantora Como Thais Reis Na época Vivendo aquele momento Que a banda Vingadora Estava vivendo 800 reais por show Era pouco para vocês Estava no valor bom Até porque vale a pena Ressaltar que pelo sucesso Da banda Na minha concepção ali Eu acho que a banda Chegou a fazer show ali De 150 a 200 mil reais Então assim É uma situação Muito complicada E na época Ela acabou desabafando aí Sobre essa situação Outra coisa também Que algumas pessoas perguntam Emerson E aí depois que ela saiu Da fazenda Ela continuou fazendo Ela não continua fazendo shows Que nem ela fazia Alguns tempos atrás Dificilmente você vê Ela fazendo show Até porque Nesse exato momento Ela está grávida Como vocês sabem Logo assim que ela saiu Da fazenda Ela foi lá e casou Com o funkeiro Biel Onde estão juntos Até os dias atuais Recentemente Ela gravou uma música Com o MC Rogerinho Uma música que já está batendo Se eu não me engano Quase 2 milhões De visualizações Ela também gravou Uma música com o cantor Vitinho Imperador Que a de Pizeiro Está batendo Mais de 4 milhões De visualizações E há algumas semanas Atrás Ela gravou um pocket DVD Em sua casa Com a participação Do cantor da aventura Gasparzinho Nego Djar E Rei da Cacimbinha Então assim Ela está apostando Novamente no ritmo Que ela cantava lá atrás Que é a rochadeira Como vocês sabem Ela estourou na rochadeira Foi uma das primeiras Representantes do gênero A rochadeira Dentro da Bahia Como vocês sabem A rochadeira da Bahia Mas não tinha cantora Feminina ainda No movimento Então assim Ela começou a cantar Ganhou projeção nacional A música Paredão Metralhadora Foi a música do carnaval Ela conseguiu muita coisa Fazendo parte da banda Porém Sempre tem aqueles Empecilhos ali Como aconteceu com ela Mas enfim rapaziada Vocês ainda acompanham A carreira de Thaís Reis Como acompanhava Alguns tempos atrás Deixe aqui embaixo Comentários Porque o seu comentário Ele é super importante Muito obrigado Por você assistir até aqui Espero vocês no próximo Abraço E até qualquer momento Tamo junto Transcrição e Legendas Pedro Negri